Estou chegando aqui para receber a Mônia Anjo, gente, nutricionista, que trouxe dicas para a gente sobre como a gente faz o início de manhã saudável, não é isso? Muito bom dia, Márcia. Obrigada pelo convite. A gente agradece ter aceitado o nosso convite, ter trazido aqui esses produtos, essas delícias para nos dar dicas de como começar um dia de uma forma saudável. Porque tem muita gente que está agora, nesse momento, nos acompanhando, tomando aquele cafezinho da manhã. Como é que a gente deve começar o dia? Com que tipo de alimentos? Márcia, se tem um alimento que a gente deve começar o dia, provavelmente as pessoas já devem ter ouvido falar, é sobre as proteínas. A importância das proteínas é que elas geram uma saciedade e não geram um pico de insulina e de glicemia, que é o nosso açúcar no sangue. E se tem uma proteína que é super fácil de a gente consumir e é um alimento completo e que não tem erro, são os ovos. Então, os ovos podem ser mexidos, podem ser fritos com um pouquinho de azeite de oliva, podem ser cozidos. E isso também, essa saciedade que eles geram, diminui aqueles beliscos ao longo da manhã. Porque a maioria das pessoas, elas têm o hábito de comer só o pãozinho com manteiga e não faz esse complemento nutricional. Então, aqui eu trouxe para vocês, para a gente ter uma visualização melhor do que um café da manhã mais completo e nutritivo. Não pensando só em calorias, mas em nutrir o nosso corpo. Tá, os ovos. Mas aí, por exemplo, a pessoa pode perguntar, pode entrar queijo? Porque queijo é proteína também. Pode. O queijo, ele também tem a proteína e tem a fonte de gordura. Então, por exemplo, alguém gostaria de consumir queijo? Então, consome um ovo só. Faz esse equilíbrio nutricional que é importante, mas pode entrar o queijo sim. O ideal seriam, então, dois ovos? Dois ovos. Dependendo da pessoa. Obviamente, tem algumas que vão ser um ovo, a maioria dois. E algumas pessoas que pensam em ganhar massa muscular ou pensam em ganhar peso, três ovos seriam suficientes também. Da forma que quiser. Aqui você trouxe cozido até para facilitar o transporte. Para facilitar o transporte. Então, a pessoa chega aqui com os ovos quebrados? Não, por favor. Aí você vem com os ovos cozidos. Então, a gente pode fazer ovos cozidos, ovos mexidos, com um pouquinho de azeite. Você falou no azeite. Com um pouquinho de azeite e oliva. Pode ser manteiga sim, porque são gorduras melhores, mas é evitar o óleo de soja. E margarina, não? Também não. Manteiga é melhor que margarina. Tá, então falamos da proteína. Proteína, ovos, ou então pode fazer, pode colocar um ovo, um queijo. Isso. Um pedaço de queijo. A partir das proteínas, o que precisa ter na mesa de manhã? Um complemento para carboidrato. Então, para quem não abre mão do pãozinho associar a proteína em uma fonte de gordura, para reduzir esse impacto de glicemia, que eu falei anteriormente. Ou para quem deseja o emagrecimento, eu sugiro que consuma uma fonte de gordura junto, que não vai ter esse impacto da insulina. Então, a gente pode consumir o abacate, que é uma fonte de gordura saudável. Eu não trouxe aqui, mas as oleaginosas são interessantes também. E para as pessoas que não gostam de consumir ovos pela manhã, a gente tem um iogurte natural, pode consumir com aveia e uma fruta. Aí vai depender da fruta que a pessoa gosta mais. Pode ser um melão, pode ser um mamão, pode ser uma maçã, pode ser uma banana. Então, esses são complementares. E a gente também tem como substituto de proteína as fontes de proteínas vegetais em pó, né? Ou o whey protein, que eles também suprem essa necessidade de proteína pela manhã. Isso aqui que você trouxe é esse produto que você acabou de falar? Isso, isso. E aí, como é que consome? A gente pode diluir em água ou bater no liquidificador com uma fruta, com água e também com uma fonte de fibras. Fica um shake bem completo. Tá, mas aí então pode comer o ovo. Não, aí esse substitui o ovo. Isso, para quem não gosta de ovo. Para quem não gosta de ovo. Entendi. E pode entrar o pãozinho também. Pode entrar o pãozinho também. Então vamos lá, proteína, que pode ser essa aqui, ou a proteína do ovo e a proteína do queijo, se a pessoa quiser. Ou o iogurte, ou o tofu, ou um patê de frango também, são ótimas soluções para o café da manhã. E a pasta de amendoim? A pasta de amendoim é uma fonte de gordura saudável, igual o abacate, as oleaginosas, as sementes. Então são todas gorduras boas, podem ser consumidas uma certa quantidade, claro que também depende de cada pessoa, mas elas podem ser consumidas sem problema. Agora, você falou de perder peso e de ganhar massa. Como é que é o trabalho de alimentação para quem quer perder peso e para quem quer ganhar massa? Ou dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo? Elas não conseguem ser feitas ao mesmo tempo. Então, para quem deseja emagrecer, geralmente a gente trabalha com uma dieta moderada em carboidratos. Então, seria mais interessante que ela consumisse os ovos ou uma fruta com gordura ou uma fruta assim. E para quem deseja ganhar massa muscular, tem que ter uma fonte de carboidrato envolvida. Então, o pãozinho, os ovos, as frutas, a aveia seriam alimentos bem interessantes. Entrando atividade física na história? Sempre atividade física, seja para emagrecer, seja para ganhar massa muscular. De manhã, de tarde ou de noite? Qual é o melhor horário? Depende de cada pessoa. Algumas têm mais disposição pela manhã, algumas mais à noite. E também depende da rotina de cada um. Não é o melhor horário, desde que seja feito todos os dias. Com ou sem alimentação? Porque essa é uma discussão antiga também. Treino como antes ou como depois? Como alguma coisa um pouquinho antes, desde para fazer um café maior depois? Qual é a tua orientação? O que você percebe no dia a dia das pessoas que você atende? A maioria das pessoas que eu atendo preferem treinar em jejum quando elas treinam muito cedo, porque elas relatam que os alimentos podem gerar uma certa indigestão, mas a maioria também que treina à noite acaba comendo antes, uma, duas horas antes. A minha recomendação é que se coma pelo menos uma hora antes ou duas horas, depende da digestividade da pessoa, para ela não passar mal durante o treino. A não ser que ela treine às seis da manhã e fica um pouquinho mais difícil. Aí eu até oriento consumir algo mais rápido, absorção como uma banana ou um pré-treino líquido, né? Que seria uma fonte de maltodextrina, uma fonte de palatinose, que a gente só dilui em água e consome antes de treinar. Ô, 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 Mônia, eu vi que você é especialista em desordem metabológica, metabólica. O que é uma desordem metabólica? Mulheres na fase da menopausa, por exemplo, podem sofrer com isso? Podem sofrer com isso, com aumento de peso ou emagrecimento repentino. Geralmente, as mulheres que estão em menopausa, alguns hormônios pararam de funcionar, então elas tendem a ganhar mais peso, aquela gordura mais visceral, mais abdominal. Abdominal, que é a mais perigosa, inclusive. A mais perigosa, inclusive, que pode levar a doenças cardiovasculares. Então, essas desordens a gente pode tratar com uma alimentação, com uma atividade física e, se necessário, uma suplementação em conjunto. Por exemplo, o que você sugeriria para quem está nos acompanhando nesse momento e está sentindo que tipo de sintoma que você diria? Procura um médico, procura uma nutricionista, vai fazer uns exames. Certamente o sono, quando ele começa a oscilar muito, é importante que a gente tenha uma rotina de sono para gerar emagrecimento, mas se a pessoa está com sono ruim, eu indico que ela procure um médico. Se ela está com muito cansaço, indisposição, aquela mulher que está muito fadigada ao longo de dia, é importante que ela se preocupe a fazer alguns exames laboratoriais que podem ter, sim, alguns sintomas de deficiência nutricional. Aí, essas deficiências são corrigidas com alimentação e com suplementação. O que não pode faltar na mesa de uma mulher, por exemplo, que está na menopausa? Olha a pergunta bem direcionada. Será que tem alguém aqui interessado em saber isso? É, com certeza as proteínas, Márcia. E tem outra coisa, as sementes que são fontes de fitoestrógenos, que as mulheres têm uma deficiência de estrogênio na menopausa. Então, essas sementes como chia, linhaça e alguns alimentos como soja, em formato de tofu orgânico, para a gente ter uma melhor absorção dessa soja, e também o inhame, que ele é um alimento fitoestrógeno. São alguns aí que a gente consegue estar modulando na menopausa. E que horário do dia? No café da manhã pode, por exemplo? Pode no café da manhã, pode as sementes, elas podem ser consumidas no lanche da tarde, por exemplo, mas sementes junto com esse iogurte fica uma delícia, ou junto com uma fruta, mas é interessante que tenha pelo menos uma colher de sopa de linhaça e uma colher de sopa de chia. Você trouxe uma receita para a gente, uma panqueca de banana, né? Trouxe uma panqueca de banana. Vou pedir a produção para colocar na tela e aí você conta para a gente qual é a dica dessa receita e qual é a orientação. Para quem? Todo mundo pode consumir? Todo mundo pode consumir. Eu acho ela bem tranquila, ela é bem nutritiva. Essa é a panqueca, olha que bonita. Essa é eu que fiz, viu? Olha! Essa é a sacada da minha casa. Está bonita! Como é que é? O que tem que ter para fazer essa panqueca? Olha, o segredinho dela é você bater na mão, não tem mistério, ela é super fácil. Então, eu usei para ela dois ovos, duas colheres de sopa de farinha de aveia. Algumas pessoas gostam de fazer com farinha de coco ou com farinha de amêndoas, dá para ir substituindo. Aí nessa eu coloquei também duas colheres de sopa de farinha de coco, uma colher de sopa de óleo de coco, água e uma pitadinha de fermento. Está aí, olha, está no nosso telão. Receita para quatro panquecas, dois ovos, duas colheres de sopa de farinha de aveia, duas colheres de sopa de farinha de coco, uma colher de sopa de óleo de coco, água e fermento. Aí a gente tem o modo de preparo também, que acho que você mandou, né? Produção, vamos colocar, por favor? Está aí a receita, agora vamos fazer o modo, está aí, olha. Modo do preparo, por favor, Mônia. Então, a gente bate todos os ingredientes na mão, dentro de uma pumbuca, super simples. Aí, para ficar nesse formato pequeno, eu uso uma frigideira pequena. Se a pessoa tem uma frigideira maior, ela vai render duas unidades. Nesse formato, rendeu quatro, porque era uma frigideira desse tamanho. Mas aí ela vai ficar mais fofinha também, mais gostosa. Fica mais fofinha. Esse é o segredo dela ficar mais fofinha. Fogo baixo e tampada, sempre tampada. Aí ela vai crescendo, porque o fermento faz essa fermentação e deixa ela crescendo e fica muito mais fofinha. Gostei, gostei da dica. Daqui a pouco a gente vai subir essa entrevista no nosso site. Vai ter também essa receita da panqueca, super fácil. Acho que até eu, que sou péssima na cozinha, consigo fazer. Com certeza, Márcia. Para fechar rapidinho, a gente outro dia trouxe uma reportagem aqui, mostrando que vai mudar a forma de anúncio dos rótulos dos alimentos. Inclusive, profissionais da Universidade Federal de Santa Catarina participaram desse trabalho. Qual é a tua avaliação para isso? A gente precisa saber o que a gente está consumindo, né? Com certeza, Márcia. E uma das maiores dificuldades do consumidor hoje é o tamanho da letra dos rótulos, né? Que vem atrás daquela tabela nutricional super pequena. Então, essa nova adaptação, o que que vem, né? A maior mudança em relação a isso? Na frente vai conter uma lupa falando assim, esse alimento é rico em gordura saturada ou sódio ou açúcar. Então, mais ou menos 15 gramas de açúcar a cada 100 gramas de alimento, já vai ter que ter o rótulo na frente ali, essa lupinha falando que ele é rico em açúcar. Chamando a atenção para açúcar, para sódio, tudo aquilo que a gente tem que estar atento, né? Isso, com certeza. Isso também deixa o consumidor mais tranquilo e mais consciente no que ele está escolhendo. Com certeza. Mônia, obrigada, viu? Eu que agradeço, Márcia. Muito obrigada. Feliz final de semana aí para você. Obrigada pelas dicas e até uma próxima oportunidade. Vamos te chamar mais vezes para trazer dicas boas aqui para a gente. Obrigada, tá?